Gente, sério, eu não tô crendo que a Alana fez isso. Não tô crendo. Eu não tô crendo que a Alana fez isso. Ai, ai, tava de boa lá assistindo. A Alana me chama na cozinha pra ver uma surpresa. Olha a surpresa da Alana. Na mesa que eu comprei semana passada. Solta? Não solta. A mamadeira solta? Ó, a mesa balança, a mamadeira não sai. Puxa o celular, Alana. O celular solta? Não solta. Alana, puxa ali. Puxa o palitinho. Puxa. Gente, para que você vai estragar a minha mesa. Para. Ela colou tudo. Com esse super bonde que eu não sei aonde ela encontrou. Ela colou tudo na mesa que eu comprei. Tem duas semanas. Ela estragou minha mesa todinha. Porque quando eu for puxar isso aqui. Ó, saiu. Mano, estragou minha mesa. Ô Deus, eu não quero nem ver o resto. Nossa senhora, eu não quero nem ver a capa do celular dela quando eu puxar o celular dela. Tchau. Tchau. Obrigado.